Olá amigos que acompanham o canal Como Plantar sejam todos bem-vindos eu me chamo Nemuel estou aqui no sítio hoje para colher quiabo meus amigos olha isso aqui é minha pequena área que eu não estava utilizando eu resolvi plantar aqui alguns pés de pimentão e o quiabo essa esse legume aí muito bom nordestino gosta demais paraense também e eu estou aqui hoje para colher já colhi alguns né aí eu resolvi mostrar para vocês ó pessoal aqui eu gosto de colher o quiabo ele é assim ainda pequeno não muito grande eu quebro assim a ponta olha isso aqui já está maduro quando você quebra a ponta dele assim ó com facilidade ó é sinal que ele está molezinho bom para se comer mas quando ele não quebra assim ó sinal que ele já está com a já está maduro né está pronto aí para se deixar para colher a semente então meus amigos essa aqui é a minha plantação de quiabo já colhi ó abundante adubei somente quando estava aqui ó agora vou agarrar pequeno esse porte aqui ó aí eu adubei E aí é mais naquele porte grande já lá não é já não tem a necessidade de jogar adubo somente molhando aí e colhendo os frutos eu também plantei aqui ó machixe olha aí pessoal machixe é novo agora que está produzindo olha ali como está de machixe pessoal ou coisa boa viver na roça plantar e colher meus amigos olha aí matudo do sertão coisa boa eu tenho aqui também ó meu jurumuzine isso aqui tá um ponto já de levar ó tá tem outros aqui ó então se se formando meus amigos e levar isso aqui pra gente comer com a família e amanhã um almoço abençoado e então meus amigos e sair a nossa nosso sítio nós estamos produzindo hortaliças cheiro verde se você tá chegando agora e ainda não se inscrever no nosso canal se inscreva deixe o seu like aí os seus comentários e olha aí meus amigos coisa boa né e quiser alguma fazer algumas perguntas aí eu tenho umas playlists aí que tem alguns assuntos sobre coentro couve e você pode encontrar aí algum vídeo seja útil para você então meus amigos um forte abraço a todos aí até a gente se vê no próximo vídeo e fiquem com Deus até mais